E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Ah! Ah! Não dá como um pouco de... Ah! 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 Uau! Ah! 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 O que acham da gente? Ah! 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 Não vejo nada! Ah! 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 Que tal a gente lavar as roupas, hein? Ah! 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 Isso é um verdadeiro caos! Ah! 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 Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!